Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Se você não é aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito, muito obrigada. Eu peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Me siga lá no Instagram, que é a Lady Sans Underline, oficial, tá certo? Compartilha muito, muito esse vídeo pra me ajudar a bater 40k aqui no canal, tá certo? Porque quando a gente bater 40k aqui no canal, eu prometo pra vocês que eu vou fazer uma festinha. Nem seja só um bolinho, mas eu prometo que eu vou fazer, tá certo? No vídeo de hoje, gente, eu cheguei ontem de noite, né, pro hospital. Passei dois dias sem dormir, praticamente sem pregar o olho, gente, sério. Porque eu tinha que ficar sentada na cadeira, né? E com minha irmã tava no trabalho de parto, eu tinha que ficar todo tempo atrás dela, todo tempo, todo tempo, todo tempo. Se ela ia pra cá, eu ia atrás, se ela ia pro banheiro, eu tinha que olhar. Então eu fiquei dois dias sem dormir, praticamente nada, 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 nada. Aí eu cheguei ontem de noite, né, e fui buscar uma mãe na casa de manhã, que eu tinha ficado com a minha irmã, né? Que tava lá com a minha irmã. Aí eu fui lá buscar eles ontem, né? E vim pra casa, dormi, não fiz nada, né? Jantei na casa da minha mãe mesmo, aí dormi, vim dormir. Acordei agora, na hora do acorde, sete horas, né? Mas eu fiquei pensando aqui algumas coisas na cama. Fiquei ressuscitando algumas coisas na vida aqui, né? Aí agora são nove horas, vou levantar agora. Agora, agora, porque eu tava com o corpo muito doendo. Aí, eu vou levantar agora, agora mesmo. E é isso, vou mostrar a minha vida pra vocês. Eu já tava aqui dormindo. Tá dormindo de garraçona, ó. E é isso, gente, eu vou levantar agora. Eu vou cuidar das coisas. Bom, gente, já tomamos café aqui, né? Comemos café com bolacha. Eu e os meninos adoram, todo mundo. Aí, os meninos estão chupando manga agora. Ó, os meninos estão chupando manga. Maria, essa adora também tá chupando manga. Aí, agora, eu tô fazendo almoço, né? Tô temperando um feijão ali. Já coloquei o arroz e o macarrão aqui no fogo. E vou colocar o feijão, né? E depois eu vou fazer o suco. Hoje vamos comer frango frito. Aí, depois, eu vou limpar a casa, porque tá muita poeira. Gente, três dias sem arrumar, né? Eu tava esses três dias. Lá no hospital, né? E me chegar um de noite, eu não ia arrumar a casa. Um de noite, cansada, né? Dei, mamãe. Pega, eu vou jogar fora. Né? Aí, eu vou terminar de fazer o almoço. Depois, eu vou limpar as coisas. Deixa eu mostrar pra vocês o nosso almoço. Primeiro, tem aqui o nosso suco de manga da fruta, tá? De manga da fruta. Aqui temos nosso feijão, nosso arroz, macarrão e aqui nosso frango frito. E esse é o nosso almoço de hoje. Agora, eu vou arrumar toda essa bagunça, porque a casa tá toda muito bagunçada. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Tá muita, muita bagunça mesmo. Vou arrumar tudo agora. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse colchão era o que tava na minha cama. Ó o tamanho do buraco que tava nesse colchão. Aí, ontem, manhã, desse aqui pra gente, ó. A gente ganhou um colchão. Tá vendo? Esse colchão era o que tava na nossa cama. E a gente ganhou esse novo, graças a Deus. Tá precisando mesmo, porque olha isso. Olha isso, o tamanho do buraco. Aqui, a Ari falou que vai cortar ele todinho. Vai cortar pra fazer espuma pra lavar... Os carros vão lavar rápido, né? Bom, gente. Já arrumei toda a casa, ó. Aqui, como eu tava sentada agora. Já arrumei tudo, 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 tudo. Aí, agora aqui... A gente vai almoçar. Ó, já dei banho aos meninos. Agora eu vou... Dar almoço pra eles, pra gente ir. Bom, gente. Tô aqui na casa de manhã, já. Tava aqui manhã nas plantas dela ali, ó. Ali as plantas dela tavam molhando ali. E o Isadora já vem lá atrás de mim, ó. Bem aqui. Ó lá. Lá. E a boleta. Ó. Essa... Ó a lua. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu tô se alucinando. Olha aqui, ó. Ó lá. Ó. Ó. Ó essa lua, gente. Perfeita, né? Deixa eu colocar ali. Ó. Ó. Mãe, leva ali. Mãe, leva ali. Vai tá aqui, mãe. Mãe, ó mãe. Bom, gente. Agora a gente é bacia aqui pra dar banho aos meninos, ó. Vou tirar a roupa do Isadora. Vou dar banho nela, né? Pra ver se ela dorme. E vou dar banho em Maria de novo. Pra gente poder ir embora. Bom, gente. Maria tomou banho, né? Aí agora a gente tô aqui fazendo a janta. Tá de manhã o cuscuz. E vou feitar a carne aqui. É café, né? Que sobrou. A gente deixa aqui. Pra dar café com bolacha pros meninos. Já tá frio, né? Dá pão com bolacha. Aqui é do almoço, né? Que a gente esquenta. E já mistura. Mistura assim. Bota num prato. Pra quem quiser comer, entendeu? Aí uns come cuscuz. Os outros comem arroz com feijão, macarrão e carne. Entendeu? Que é muita gente, né? Se for pra dar sal com cuscuz, tem que ser umas três massas ou quatro massas pra dar pra todo mundo. Aí aqui tem carne de bolo. E tá aqui pra tirar o sal, entendeu? Tá no vinagre aqui pra tirar a metade do sal. Porque tá muito salgado. E eu vou fritar, né? Fritar pra gente jantar. Enquanto a carne vai ficar tirando sal, eu vou fazer um cafezinho com bolacha pra Maria. Eu já fiz pra Davi. Davi já tá lá comendo lá dentro. Aí agora eu vou fazer pra manhinha. Manhinha não, pra Maria. Bom, gente. Já jantamos. Agora eu limpei a cozinha. Agora só falta lavar os pratos. Que os meninos que vão lavar. Uma mesa eu já limpei. E já limpei o chão também. Já varri, né? E agora eu limpei os pratos que vão lavar as meninas, né? E esse foi o vídeo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Me siga lá no meu Instagram, que é ladiesfans__oficial, tá certo? Compartilha esse vídeo muito, muito com todo mundo. Pra me ajudar a bater 40k aqui no canal. Quando a gente for fazer 40k, eu vou fazer um bolinho aqui pra vocês, tá certo? E curioso, ele só é coreano. Que ainda não apareceu no vídeo, né? Eu não. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Me siga lá no Instagram. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, tá certo? Pra me ajudar a bater 40k. Eu tô filmando eu? Você é doido. Tá lá, doido. Que foi?